Seis horas e oito minutos, vamos agora pra Brasília conversar com a reportagem, conversar com o nosso repórter Márcio Rocha, que tem informações sobre a transição. Márcio, boa noite pra você, bem-vindo ao É da Coisa. Oi pessoal, boa noite pra vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente teve uma movimentação muito tranquila hoje lá no Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalado o governo de transição. Então a expectativa é que os novos anúncios, depois dos anúncios hoje aí em São Paulo, os novos anúncios devem ser feitos apenas na próxima quarta-feira, com a volta do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, da presidente do PT, Glaise Hoffman, e do coordenador da equipe de transição, Aloysio Mercadante, que vão voltar a trabalhar ali no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB. Então a expectativa é que na quarta-feira todos os nomes dos grupos técnicos sejam definitivamente conhecidos aqui em Brasília. Na véspera desse feriado de Proclamação da República, apenas os membros do grupo técnico que cuida da parte da comunicação, das comunicações, apareceram lá no CCBB para fazer algumas reuniões com os membros do atual governo. A expectativa é que esse grupo deve defender aí durante essa transição e também iniciar essa discussão de uma nova tributação no setor, quando esse novo governo, o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tomar posse. Quem apareceu lá no CCBB e falou com a gente um pouquinho foi o ex-ministro do planejamento dos governos do PT, Paulo Bernardo, que afirmou que a ideia é encontrar meios para conseguir uma redução de impostos no setor de comunicações. Além disso, a ideia também é conceder subsídios para universalizar serviços como a internet 5G em todo o país. Além disso, também falou para a gente que o objetivo é discutir meios para fazer com que a população contrate serviços cada vez mais baratos nesse ramo das comunicações e telecomunicações. Paulo Bernardo também defendeu que é necessário discutir políticas de tributação para as grandes empresas de tecnologia. Se você olhar, por exemplo, telecom, empresa grande, empresa pequena, o imposto pode chegar a 40% e os gigantes da internet não pagam nada. Então, com certeza tem um problema aí de... Você contrata, um exemplo que eu vou dar, você contrata um plano de TV por assinatura. Tem um imposto danado ali, a empresa tem que botar infraestrutura e tal. Aí vem o Netflix e entra pela mesma infraestrutura e não paga nada. Então, você tem que montar a estrutura, paga imposto e tem uma empresa que usa da mesma forma e não paga. Aí, em São Paulo, quem falou sobre a transição foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que lembrou que o governo de transição não vai ficar restrito apenas aos nomes anunciados. Queria também dar uma explicação de que esses grupos de trabalho, de técnicos, eles não precisam ficar limitados a essas pessoas. Eles podem convidar, eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas. Enfim, eles têm uma liberdade aí de ação. É para levantar dados, nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então, o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. Pois é, ao todo, lembrando, de acordo com o governo de transição, são 31 grupos técnicos das mais diversas áreas que vão analisar os dados, que são enviados pelo governo atual, repassar essas informações ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e assim dar início aí às políticas do próximo governo. Márcio Rocha, direto de Brasília, ao vivo aqui na da Coisa. Márcio, brigadão pela sua participação. Um abraço, viu? Boa semana. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.